Toda maldade presente nos olhos dos que sentem a opressão Na rua causada por porcos fardados São ditos autoridades, com eles tomo cuidado Suspeito sempre nós mesmos, os pretos, pobres e pardos A Babilônia aparenta ser bela Omite sua maldade pra que se sintam bem nela Suas armas que em nome de paz causam guerras E vítimas inocentes em quebradas e favelas Religiões que iludem falando de um mundo bom Trancando e privando de sonhos falando em salvação Que mundo é esse irmão? Onde estamos eu não sei não Bones criados por ídolos mal falados Preferem igual errado a um diferente acertado Mas eu tenho em minha mente um pensamento A frente que o sol e a luz vão chegar e do mal queimar a semente Quem sabe um dia o bem vença a maldade e desapareça Juízo final bem contra o mal Pra cada fé uma crença Há pessoas boas pensando e fazendo um bem maior Pra que outras por maldade propague algo pior Penso uma ideia que eu vi utópico consciente Que o amor chegará e será eterno novamente Será eterno novamente A maldade não perpetuará A salvação é e será o amor A maldade não perpetuará A salvação é e será o amor Ao próximo O amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri